E casais solteiros, uê, dá tchau pra mim E abração Tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Tchau pra quem namora, pra quem namora Pra quem dá tchau, tchau, cachorra Tchau pra quem namora É sucesso Não sei se tô solteiro, faço a minha vida trabalhando o dia inteiro Antes é muita zaração, vocês vão ficar em casa ou vou partir geral comigo Toma a mozinha pra cima da tchau, a mozinha Atenção, a Lidina, sexta-feira eu tô aí Galega Lidina, tá casado, fica em casa Atenção, a Lidina, sexta-feira eu tô aí Tchau Tchau Tchau